Música Primeiro barão, carão, faz tempo Música Tá entendendo, filha, tá entendendo? Música Quantos, né filha? Quantos modelos, né? Música Impossível alguém não gostar de um, né? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Bem bonito, hein, filha? Ah, louco. Vamos terminar. Você quer o ingrediente, porto? Você quiser porto? Tem uma quantidade? Vamos ver aqui, quatro desses. Ah, é, é, é. Um desse? Um desse. Ah, tá ok. Golden State e Celtics. Vira aí, vai virando aí. Ah, o jogador de basquete. Não pode copiar, filha, você tem que fazer o seu. Vai, o que você quiser, ó. Fazer o seu. Tchau. 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 O que você escreveu? Mamãe, Leleu e papai. Aqui o macarrão, aqui o Harry Potter, uma bola de futebol de agosto e a Nike do Léo. O que é isso aqui? A Nike do Léo. Ah, Nike do Léo. Tá bom, tá lindo. O que é isso aqui? 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 Cari, quatro recheios. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? 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 Fala que não fechou só para ver se ela volta Me usa as coisas que eu falo O que é que está esquentando? Está engordando Não vai abrir não Entrega aí Não sei se você entrega o Santos no dia que você for o jogo dele Entrega o Santos O que é isso? Sim Ok Por que é isso? Não vou falar Não vou falar Tchau.